Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral e assegurar as bênçãos da liberdade a nós mesmos e a nossa posteridade, ordenamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América. A arte, primeiro. Seção. 1. Todos os poderes legislativos aqui concedidos serão investidos em um Congresso dos Estados Unidos, que consistirá em um Senado e uma Câmara dos Representantes. Seção. 2. A Câmara dos Representantes será composta por membros escolhidos a cada dois anos pelo povo dos vários Estados, e os eleitores em cada Estado terão as qualificações exigidas para os eleitores do poder legislativo estadual mais numeroso. Nenhuma pessoa será um representante que não tenha atingido a idade de 25 anos e tenha sido 7 anos cidadão dos Estados Unidos, e que não deve, quando eleito, ser um habitante do Estado em que será escolhido. Os representantes e os impostos diretos serão rateados entre os diversos Estados que vierem a ser incluídos nesta União, de acordo com seus respectivos números, que serão determinados somando-se ao total número de pessoas livres, inclusive as vinculadas ao serviço por um período de anos, e excluídos os índios não tributados, 3 quintos de todas as demais pessoas. A enumeração real será feita dentro de 3 anos após a primeira reunião do Congresso dos Estados Unidos, e dentro de cada prazo subsequente de 10 anos, da maneira que eles devem por lei direta. O número de representantes não excederá um para cada 30 mil, mas cada Estado terá pelo menos um representante, e até que tal enumeração seja feita, o Estado de New Hampshire terá direito a 3, Massachusetts 18, Rhode Island e Providence Plantationzone, Connecticut 5, Nova York 6, Nova Jersey 4, Pennsylvania 8, Delaware 1, Maryland 6, Virginia 10, Carolina do Norte 5, Carolina do Sul 5 e Georgia 3. Quando ocorrerem vacâncias na representação de qualquer Estado, o Poder Executivo emitirá mandado de eleição para preenchimento de tais vagas. A Câmara dos Deputados designará seu presidente de mais diretores, e terá o único poder de impeachment. Seção 3 O Senado dos Estados Unidos será composto por dois senadores de cada Estado, escolhidos pela Assembleia Legislativa, por seis anos, e cada senador terá um voto. Imediatamente após serem reunidos em consequência da primeira eleição, serão divididos igualmente em três classes. Os assentos dos senadores da primeira classe serão vagos ao término do segundo ano, da segunda classe ao término do quarto ano e da terceira classe ao término do sexto ano, de modo que um terço poderá ser escolhido a cada dois anos, e se as vagas ocorrerem por renúncia, ou não, durante o recesso da Assembleia Legislativa de qualquer Estado, O Executivo poderá fazer nomeações temporárias até a próxima reunião do Legislativo, que então preencherá tais vagas. Nenhuma pessoa será um senador que não tenha atingido a idade de 30 anos, e tenha sido nove anos cidadão dos Estados Unidos, e que não será, quando eleito, um habitante do Estado para o qual será escolhido. O vice-presidente dos Estados Unidos será o presidente do Senado, mas não terá voto, a menos que estejam igualmente divididos. O Senado designará seus outros diretores, e também um presidente pro-têmpore, na ausência do vice-presidente, ou quando ele exercer o cargo de presidente dos Estados Unidos. O Senado terá o poder exclusivo de julgar todos os impechentes. Quando se sentarem para esse fim, prestarão juramento ou afirmação. Quando o presidente dos Estados Unidos for julgado, o chefe de justiça presidirá, e nenhuma pessoa será condenada sem a concordância de dois terços dos membros presentes. O julgamento em casos de impeachment não se estenderá além da remoção do cargo e da desqualificação para exercer e desfrutar de qualquer cargo de honra, confiança ou lucro sobre os Estados Unidos, e mais a parte condenada será, no entanto, responsável e sujeita à acusação, julgamento, julgamento e punição, de acordo com a lei. Seção 4. Os horários, locais e modo de realização das eleições para senadores e deputados serão fixados em cada Estado pela Assembleia Legislativa, mas o Congresso pode, a qualquer tempo, por lei, fazer ou alterar tais regulamentos, exceto quanto aos locais dos senadores. O Congresso reunir-se-á pelo menos uma vez em cada ano, e tal reunião será na primeira segunda-feira do mês de dezembro, salvo se por lei designar em outro dia. Seção 5. Cada casa será o juiz das eleições, devoluções e qualificações de seus próprios membros, e a maioria de cada um constituirá um quórum para fazer negócios, mas um número menor pode adiar de dia para dia, e pode ser autorizado a obrigar a presença de membros ausentes, de tal maneira e sob as penalidades que cada casa pode fornecer. Cada casa pode determinar o regimento de seus trabalhos, punir seus membros por comportamento desordenado e, com a concordância de dois terços, expulsar um membro. Cada casa manterá um diário de suas atas, e de tempos em tempos, publicará o mesmo, excetuando-se as partes que em seu juízo requeram sigilo, e os ieisinais dos membros de qualquer das casas sobre qualquer questão serão, a desejo de um quinto dos presentes, inscritos no diário. Nenhuma das casas, durante a sessão do Congresso, poderá, sem o consentimento da outra, suspender por mais de três dias, nem para qualquer outro local que não aquele em que as duas casas estiverem sentadas. Seção 6 Os senadores e representantes receberão uma compensação por seus serviços, a ser determinada por lei, e paga pelo Tesouro dos Estados Unidos. Em todos os casos, exceto traição, crime e violação da paz, terão o privilégio de prisão durante o seu comparecimento à sessão de suas respectivas casas, e na ida e volta da mesma, e para qualquer discurso ou debate em qualquer das casas, não serão questionados em nenhum outro local. Nenhum senador ou representante será, durante o tempo para o qual foi eleito, nomeado para qualquer cargo civil sob a autoridade dos Estados Unidos, que tenha sido criado, ou os emolumentos dos quais tenham sido aumentados durante esse tempo, e nenhuma pessoa que exerça qualquer cargo nos Estados Unidos será membro de qualquer das casas durante sua permanência no cargo. Seção 7 Todos os projetos de lei de arrecadação de receita terão origem na Câmara dos Deputados, mas o Senado pode propor ou concordar com emendas como em outros projetos de lei. Todo projeto de lei que tiver sido aprovado na Câmara dos Representantes e no Senado deverá, antes de se tornar lei, ser apresentado ao Presidente dos Estados Unidos, se aprovar, assinará-lo-á, mas, se não o devolver, com suas objeções, aquela casa em que se originou, que registrará as objeções em seu diário, e procederá à sua reconsideração. Se, após essa reconsideração, dois terços dessa casa concordarem em aprovar o projeto de lei, ele será enviado, juntamente com as objeções, à outra casa, pela qual também será reconsiderado e, se aprovado por dois terços dessa casa, transformar-se-á em lei. Mas, em todos esses casos, os votos de ambas as casas serão determinados por reias e nais, e os nomes das pessoas que votaram a favor e contra o projeto de lei serão registrados no diário de cada casa, respectivamente. Se algum projeto de lei não for devolvido pelo Presidente no prazo de dez dias, a exceto domingos, após sua apresentação, o mesmo será lei, da mesma forma como se o tivesse assinado, salvo se o Congresso, por seu adiamento, impedir sua devolução, caso em que não será lei. Toda a ordem, resolução ou votação para qual a concordância do Senado e da Câmara dos Representantes possa ser necessária, a exceto em uma questão de adiamento, será apresentada ao Presidente dos Estados Unidos, e antes que o mesmo entre em vigor, será aprovado por ele, ou sendo reprovado por ele, será reaprovado por dois terços do Senado e da Câmara dos Deputados, de acordo com as regras e limitações prescritas no caso de um projeto de lei. Seção 8 O Congresso terá o poder de estabelecer e cobrar impostos, taxas, impostos e impostos sobre o consumo, pagar as dívidas e prover a defesa comum e o bem-estar geral dos Estados Unidos, mas todos os deveres, impostos e impostos especiais de consumo serão uniformes em todos os Estados Unidos, tomar dinheiro emprestado a crédito dos Estados Unidos, regular o comércio com as nações estrangeiras e entre os vários estados e com as tribos indígenas, estabelecer uma regra de naturalização uniforme e leis uniformes sobre o tema das falências em todos os Estados Unidos, cunhar moeda, regular o seu valor e de moeda estrangeira e fixar o padrão de pesos e medidas, prever a punição da falsificação dos valores mobiliários e da moeda vigente dos Estados Unidos, estabelecer correios e estradas dos correios, promover o progresso da ciência e das artes úteis, assegurando por tempo limitado aos autores e inventores o direito exclusivo aos respectivos escritos e descobertas, constituir tribunais inferiores ao Supremo Tribunal Federal, definir e punir as piracias e felonias cometidas em alto mar e as ofensas contra o direito das nações, declarar guerra, conceder cartas de marquês e represálias e estabelecer regras sobre capturas em terra e água, angariar e apoiar exércitos, mas nenhuma apropriação de dinheiro para esse uso será por um prazo superior a dois anos, prover e manter uma marinha, elaborar normas para o governo e regulamento das forças terrestres e navais, dispor sobre a convocação da milícia para executar as leis da União, reprimir insurreições e repelir invasões, dispor sobre a organização, o armamento e o disciplinamento das milícias e para governar a parte delas que possa ser empregada a serviço dos Estados Unidos, reservando aos Estados, respectivamente, a nomeação dos oficiais e a autoridade de treinamento da milícia de acordo com a disciplina prescrita pelo Congresso, exercer legislação exclusiva em todos os casos, sobre tal distrito, a não excedendo 10 milhas quadradas, que possa, por seção de Estados particulares, e a aceitação do Congresso, tornar-se a sede do governo dos Estados Unidos, e exercer a mesma autoridade sobre todos os lugares adquiridos pelo consentimento da Assembleia Legislativa do Estado em que o mesmo estará, para a construção de fortes, revistas, arsenais, estaleiros e outros edifícios necessários, e fazer todas as leis que forem necessárias e apropriadas para levar à execução os poderes acima mencionados, e todos os outros poderes investidos por esta Constituição no Governo dos Estados Unidos, ou em qualquer departamento oficial dos mesmos. Seção 9. A migração ou importação de tais pessoas como qualquer dos Estados ora existentes julgará conveniente admitir, não será proibida pelo Congresso antes do ano de 1808, mas poderá incidir um imposto ou imposto sobre tal importação, não excedendo 10 dólares para cada pessoa. O mandado de habeas corpus não será suspenso, salvo quando em casos de rebelião ou invasão à segurança pública o exigir. Nenhum projeto de lei ou lei exposto de facto será aprovado. Nenhum imposto de captação, ou outro direto, será lançado, a menos que em proporção ao censo ou enumeração aqui dirigida para ser tomada. Nenhum imposto ou direito será imposto sobre os artigos exportados de qualquer Estado. Nenhum regulamento de comércio ou receita dará preferência aos portos de um Estado sobre os de outro, e nem os navios vinculados ou provenientes de um Estado serão obrigados a entrar, desembaraçar ou pagar direitos em outro. Nenhum dinheiro será sacado do Tesouro, se não em decorrência de dotações feitas por lei, e um demonstrativo e conta regulares das receitas e despesas de todo o dinheiro público será publicado de tempos em tempos. Nenhum título de nobreza será concedido pelos Estados Unidos, e nenhuma pessoa que detenha qualquer escritório de lucro ou confiança sobre eles deverá, sem o consentimento do Congresso, aceitar qualquer presente, emolumento, escritório ou título, de qualquer tipo, de qualquer rei, príncipe ou Estado estrangeiro. Seção 10. Nenhum Estado celebrará qualquer tratado, aliança ou confederação, ou torga de cartas de marquês e represálias, moeda-dinheiro, emitir letras de crédito, fazer de qualquer coisa, exceto moeda de ouro e prata, uma oferta em pagamento de dívidas, aprovar qualquer projeto de lei, lei exposto de facto ou lei que prejudique a obrigação dos contratos, ou conceder qualquer título de nobreza. Nenhum Estado deverá, sem o consentimento do Congresso, impor quaisquer imposições ou direitos sobre importações ou exportações, exceto o que possa ser absolutamente necessário para executar suas leis de inspeção e a produção líquida de todos os direitos e impostos, estabelecidos por qualquer Estado sobre importações ou exportações, será para o uso do Tesouro dos Estados Unidos, e todas essas leis estarão sujeitas à revisão e control do Congresso. Nenhum Estado deverá, sem o consentimento do Congresso, estabelecer qualquer dever de tonelagem, manter tropas ou navios de guerra em tempo de paz, celebrar qualquer acordo ou pacto com outro Estado, ou com uma potência estrangeira, ou envolver-se em guerra, a menos que realmente invadido, ou em perigo iminente que não admita atraso. Legenda Adriana Zanotto